Salve, salve galera! Rádio Gaminária com um vídeozão aí pra vocês. A gente vai tá rodando aí, mano, isso aqui no MapRC. Fazer uma viagenzinha aí, ou uma parte da viagem, com esse conjunto aí, galera, essa Scania 113, mais esse Granelzão Librelata aí. Esse conjunto aí é um conjunto que tá sendo vendido aí pelo Romário Cardoso, tá? Tá no valor de R$20,00 e a entrega desse conjunto aí vai ser agora no domingo, dia 3 aí, belezinha? Lembrando aí que todas as atualizações garantidas aí pelo Romário Cardoso, tá ok? Aqui no vídeo eu vou tá usando o som do Rafa Sound, ela tem compatibilidade com o som do Rafa, mas aí, pra você usar esse ronco, você tem que ter ele comprado. Lembrando aí que é um som que custa R$10,00 aí. Eu vou tá deixando o link do site do Rafa Sound na descrição do vídeo, beleza? Mas a Scania também vem com outros roncos aí, caso você não tenha interesse de usar o som do Rafa lá, belezinha? A Scania aí tá com vários opcionais, pinturas, lameiros, tanques, tem um monte de coisa aí, adesivos e tal. Essa versão que eu tenho é um beta, né? Que foi enviada aí pelo Romário, agradeci ele aí. Ele mandou esse molde aí pra gente poder gravar aí pra vocês conhecerem o molde, tá ok? A Graneleira Librelata aí já tem algumas cargas, mas ele já falou que vai adicionar outras cargas aí no decorrer do tempo. E é isso aí, beleza? Então espero que vocês curtam a gameplay. A gente tá carregado aí com madeira, são 508 km, mas eu acho que eu não vou rodar isso tudo, até pro vídeo não ficar muito longo. A gente tá saindo aqui de Balsas e indo lá pra Santa Inês, tá ok? Espero que vocês curtam a gameplay aí. Na descrição do vídeo, além do link de compra aí do molde aí direcionado lá pro Mercado Pago, vai tá também um vídeo aí do Fernando Game, onde ele traz algumas outras explicações aí importantes sobre o molde, belezinha? Lembrando, quem for adquirir o molde aí, fica ligado aí no e-mail que você vai usar lá na hora de comprar do Mercado Pago, porque é esse e-mail que vai ser enviado o molde pra você, belezinha? Então é isso aí, espero que vocês curtam a gameplay. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui, valeu! Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui, valeu! Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui. E vem em frente. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.